Olá meninos do meu canal, eu vim aqui para mostrar para vocês esse pontinho aqui de contorno nas folhas, a gente vai fazer aqui, com agulha zero e a linha de seda zero também, vai fazer esse gailhinho de contorno aqui, a gente já está feito isso, a gente tem que fazer isso, para completar. Vamos lá menina, agulha na linha, olha o tamanhinho da agulha, zero e a linha zero também, vamos bordar esse gailhinho. Aqui, pontinho de contorno. Muito miudinho o pontinho, viu? Além de miudinho, tem que caprichar mesmo. Eu já estava sentindo falta de vocês hoje, eu já estava sentindo falta de botar essa aula para vocês, mas vocês sabem, né? Hoje é domingo. E aqui eu quero ver vocês todos bordando esses pontinhos aqui. Vou virar um pouquinho para pegar a posição do outro lado da folha. Fácil. Se você botar a agulha aqui, sai aqui, mesmo buraco. Vou botar a agulha aqui, fazendo aqui bem pertinho, boto a fé aqui. Boto aqui. Boto aqui. Também para pegar essa clima. como que você estivesse costurando vestido. Aquele mesmo pontinho de costura. Por isso que a gente chama ponto de contorno, porque ele é só tomando a linha e puxando até formar a folhinha. E a gente já vai passando para outra e vamos continuar aqui, meninas. Nessa folhinha aqui. Quero beijar um beijão para vocês aí de fora do Brasil também. As meninas e os meninos que estão bombando aí, querendo aprender a bordar. E eu, com todo prazer, estou aqui para ensinar a vocês a bordar e responder o que vocês quiserem saber. De todo jeito, a gente tem que virar o bastidor, meninas, para poder fazer o contorno bem feitinho. Porque a nossa mão não é robô e nós estamos bordando, não é numa máquina, é na mão. Então, aqui, olha. A gente estamos finalizando aqui, viu? Eu vou deixar esse arranjo aqui, ensinar esse arranjo para vocês. E se vocês veem que eu mereço um likezinho aí, dê um likezinho para mim. É muito importante esse likezinho que vocês dão. A inscrição também. Porque me ajuda demais no canal. Um tchau e um beijão para vocês todas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto